Então pessoal, o vídeo de hoje... Pisei no formigueiro aqui. O vídeo de hoje é sobre dois eventos, dois momentos. O primeiro momento é o momento que eu levo o meu filho para conhecer o reino dos Mocós e apresentar para eles esses pequenos mamíferos, os mamíferos que tem lá. E eu consigo lindas imagens, principalmente uma imagem do pré-á, que eu acredito que seja a melhor imagem que eu já fiz até hoje. Olha o que vai aqui. Oi? Vai. Olha o Mocó é ali, no morro. Aquele morro ali. Está vendo? Uhum. Então por aqui. Para você ver, será que tem algum lá? Uhum. Você já viu o Mocó já? Uhum. Não, André, você viu? Olha lá, olha lá na pedra. Olha lá na pedra, olha lá na pedra. Eita, correu, olha lá, correu. Correu. Olha lá na pedra. O Mocó. Está vendo? Vou lá em cima. Espera aí. Não, por aqui. Por aqui vê mais. Pode subir pelo porteiro? Pera esteve. Assim que eu cheguei na porteira, eu já vi um pré-á se alimentando dos capins que estavam crescendo. Correu ali, na pedra. Aí eu já fiz as primeiras imagens deles de fora mesmo. Do ponto de onde eu estava, não dava para fazer uma imagem limpa. Porque tinha alguns galhos, algumas folhas na frente e a atrapalhava. Mas mesmo assim, as imagens ainda ficaram bonitas. E o pré-á continuou comendo ali. Nem se importava com a presença da gente. E o meu filho doido para entrar. Eu via toda a movimentação dele sem nenhuma dificuldade. E ele estava ali. Bem tranquilo também. Então, depois de algum tempo filmando esse pré-á, eu resolvi entrar. Aí, ele correu para dentro de umas pedras e ficou lá, escondido. Depois que entramos, demorou um pouco, apareceu um local nas pedras. Olha, vai olhando, olha. Ele lá na pedra, está vendo? Vai fugir. Está vendo ele lá? Está vendo? Olha ele lá na pedra. Ali. É o Mocó ali. Ele é bonito. Não vai mais não, não vai mais não. Não vai mais não. Ei, não vai mais não. Venha. Senão ele foge. E os outros não aparecem para você ver. Venha, venha para aqui, venha. Para aqui para o seu cantinho. Eita, correu. Foi-se embora. Está vendo que ele corre, se a pessoa for para perto. E ele não parava quieto e não parava de falar. Ficava agoniado. Ele estava bem agoniado nesse local com tantos bichos. É, ele entrou no buraco, ele. Vem para aqui, vem para aqui. Fica quietinho aqui, paradinho. Que eles aparecem de novo. Venha. Agora ele queria ir lá para dentro do terreno. E me deu até uma charada. É um passarinho, rapaz. Casaca de couro. Bem ali, olha. Não pode ir não. Está vendo não? Ali é a cerca. Que o homem fez para ninguém ir. Não pode passar de carro aqui não. De moto. De moto também. Olha. Você viu o pré-á quando passou correndo ali? Não. Ele não correu para ali, menino. Olha, para ali. Você viu ele? Você queria até ir olhar de perto? Hã? Não. Ficou com raiva porque queria entrar lá para dentro. Mas depois de algum tempo, os mocós começaram a aparecer. Devagarinho foi saindo de um em um. Esse saiu caminhando no chão e ficou só olhando para nós. Já esse outro ficou mais à vontade. E subiu até na árvore. Esse outro aí atrás de namoro. E mais mocós foram aparecendo pouco a pouco. Esse outro subiu no galho de catingueira e ficou ali. Não estava nem aí para a gente. Com tanto mocós foi saindo. Aí o pré-á criou coragem. Aí de repente, quando eu olhei para o lado. Olha ele ali. Bem no limpo. Bem no aberto. Aí sim. Foi onde eu fiz as imagens incríveis dele. E assim, passamos a ver essas belas imagens dele. E ficou aí até se assustar de novo com meu filho. E sair correndo. O segundo momento do vídeo. É sobre aqueles pontos de pastos. Que eu mostrei para vocês naqueles vídeos. E que eu estava tentando registrar a seriema. Eu queria registrar a seriema com o drone. E por cima, para ver o comportamento das seriemas. Para saber se elas iam fugir com medo do drone. Ou se iam avançar. Ou se armar e fazer qualquer coisa. Porque seriema são aves grandes. Então ela não seria igual aos marrecos que são menores. E tem medo. Então eu queria ver qual era a relação. Então eu vi uma seriema cantando em cima. Num lugar bem distante. Aí fiz um vídeo. Depois armei o drone para ir procurar ela. Então eu vi um vídeo. Um vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Só que nesse ponto Eu não consegui encontrar De jeito nenhum as seriemas Ela parece que Sumiu Foi cerca de 5 minutos Que eu levei Para montar o drone Fazer ele voar E chegar até o lugar E elas praticamente sumiram Então Eu resolvi mudar de lugar E ir para o outro canto Aí no caminho eu encontrei um amigo E assim que eu encontrei com esse amigo Que vinha de moto na estrada Ele apontou Quando ele mostrou as seriemas Outras seriemas Aí eu não cantei conversa Comecei a filmar E dessa vez Fiz lindas imagens Elas estavam andando Na beira de uma caatinga Aí eu puxei A caixinha de som Procurei o playback Com o canto dela E comecei a tocar Aí uma delas correu E atravessou a estrada Mas as quero quero Ficaram agitadas Quando viram ela passar E correram atrás delas Atacaram mesmo Todas elas foram atacadas E só se salvava Quando entrava no meio da capoeira Já a ultima Deu uma carreira Que se perdeu Até das outras Só depois foi que ela percebeu Que estava indo Pelo caminho errado E ia levar Outras carreiras É lá na frente E começaram a cantar Essa parou de cantar E foi cantar perto das outras E tinha uma na estaca Cantando virada na moléstia Dessa vez a imagem Não saiu tão boa Mas o canto ficou legal Mas na outra imagem Que eu fiz As imagens ficam perfeitas Não saiu tão boa Mas o canto ficou legal E foi cantar perto das outras E foi cantar perto das outras Foi um momento mágico Principalmente com o momento em que ela canta Aquele som poderoso em cima da estaca Coisa linda de se ver Agora as imagens estão perfeitas Então elas resolveram voltar para o mesmo lugar que estavam Só que vindo por outro ponto Porém as quero quero não perdoaram E começaram a atacá-las mais uma vez A primeira só relaxou quando os ataques acabaram Ela também abriu caminho para que as outras viessem As outras com medo dos ataques da quero quero Passaram no local a toda carreira E aí E aí E aí Aí foram atravessando a cerca e a estrada Até o outro lado de uma em uma Aí elas já estavam mais tranquilas Porque sabiam que não iam receber mais ataques de quero quero Até que a última também atravessou E por aqui eu encerro mais um vídeo Espetacular E até o próximo